Muito bem, estamos de volta aqui conversando com a doutora Cíntia Mendes, especialista em dermatologia e sabemos que essa área é muito importante, não só na área estética, mas na área de determinadas enfermidades que acomete a pele. Como eu falei anteriormente, uma lesão externa na pele pode ser um processo muitas vezes interno. Então eu gostaria de saber da doutora Cíntia sobre o dezembro laranja, qual a importância disso? Porque esse mês é um mês de conscientização de determinada enfermidade da pele. Então, dezembro laranja, você poderia falar um pouquinho pra nós? O dezembro laranja, então, é um mês que a Sociedade Brasileira de Dermatologia reforça a importância da proteção solar. Então é um mês de conscientização sobre o câncer de pele. Então, como a gente tem o outubro rosa, novembro azul, a gente tem o dezembro laranja, que é pra reforçar a importância do paciente se autoexaminar e também se perceber, caso observe na própria pele alguma lesão que possa ser suspeita de algum câncer de pele, pra que procure auxílio de um dermatologista. E também pra conscientizar e relembrar a importância do uso do protetor solar. Esse mês próximo ao verão, um mês de verão, já fica essa lembrança mais fácil, mas a gente deve salientar a importância de que o protetor solar não deve ser usado somente pra ir à praia, ou à piscina, né, ou só quando a gente vai fazer uma exposição consciente ao sol. Deve ser usado o protetor solar todos os dias, né, mesmo quando a gente não tá se expondo ao sol conscientemente, a gente está se expondo ao sol, né, porque a gente sabe que a radiação, ela inclusive corta, por exemplo, o vidro, né, ultrapassa as superfícies de vidro. Então, o tempo inteiro a gente tá exposto ao sol. Então, por isso, a importância de usar protetor solar todos os dias. Existe um horário adequado pra pessoa se expor ao sol? Assim, hoje esse assunto é bastante debatido por conta, principalmente, até com relação à vitamina D, né, Muitos pacientes são orientados a se expor ao sol, né, por conta de falta de vitamina D. Se a pessoa tiver que, quiser se expor ao sol, né, a gente sabe que o sol traz também um sentimento gostoso, né, pra pessoa evitar os horários de pico entre as 10 e as 16 horas. Esse horário é o horário que a gente tá com a radiação UVB mais forte, né, então, esse horário é o horário que a pessoa tem mais chance de sofrer uma queimadura solar e a queimadura solar tá muito relacionada ao desenvolvimento de um câncer de pele. Então, evitar esse horário de pico, né. Esse é justamente o horário que os médicos, alguns médicos, orientam o paciente a se expor quando tem deficiência de vitamina D, né. Então, o que a gente costuma falar é que, assim, usar o protetor solar no rosto sempre, né, sempre. E se tiver que expor alguma área por conta de deficiência de vitamina D, expor uma área que não está cronicamente exposta. Por exemplo, a barriga é uma área que a gente não pega muito sol. É só todo mundo colocar o braço próximo à barriga, vai ver a diferença que é a tonalidade da pele do braço e da barriga, né. E alguns minutinhos são suficientes. Dez minutinhos, por exemplo, pra conversão de vitamina D é suficiente. Tá? Então, se precisar, assim, que pegue dez minutinhos e lembrando de proteger sempre o rosto e as áreas que já são cronicamente expostas. Existem indivíduos que têm a pele mais susceptíveis. Sim. Há determinadas enfermidades, principalmente ao câncer de pele, né. Sim. Principalmente pessoas que têm histórico familiar de câncer de pele ou histórico pessoal de câncer de pele. Ou até histórico familiar de outros tipos de cânceres, como câncer de pâncreas, tá. É um tipo de câncer que está relacionado com o câncer de pele, tipo melanoma. Indivíduos que trabalham muito expostos ao sol, indivíduos de pele mais clara, de olhos e cabelos claros. Essas pessoas têm mais chance, mais risco de desenvolver câncer de pele. Quem tem muitos sinais, a gente fala que quem tem mais que cinquenta pintinhas, né, no corpo, tem que ficar atento também. E qual é, por exemplo, a pessoa, quando passa a se preocupar, quando apresenta uma lesão? Quando uma lesão de pele preocupa a pessoa? Tá. E ela deve procurar o médico? No geral, a gente sempre orienta que procure o atendimento quando perceber o surgimento de uma lesão nova, ou seja, uma pinta nova que a pessoa não tinha, né, uma pinta escura, enegrecida ou azulada, né, que faça uma ferida ou uma ferida que não cicatrize, tá. Ou então uma mudança em uma pinta antiga, uma pinta que cresceu, que tá ficando com mais cores, que coça, que sangra, que, assim, uma mudança numa pinta antiga, o surgimento de uma pinta nova ou feridas que não cicatrizam, que sangram com facilidade. Esses são os sinais de alarme diante de lesões de pele. Sempre deve-se procurar um dermatologista diante dessas características em algumas lesões de pele. É muito importante isso aí, né, a pessoa observar. Se tá apresentando descamação, sangramento, não cicatriza, fique atento, principalmente em área de atrito constante, né. Isso, e em áreas expostas ao sol. E em áreas expostas ao sol. Porém, a gente deve lembrar que o melanoma, que é o câncer de pele que a gente mais tem receio, né, ele não aparece só em áreas expostas ao sol, né. Os cânceres de pele que a gente mais observa, que são os carcinomas, eles comumente aparecem em áreas expostas ao sol, mas o melanoma, ele pode aparecer em áreas escondidas, né, como áreas cobertas, nas costas, nas pernas, né. Então, pintas enegrecidas, azuladas ou mudança em outras pintas devem ser avaliadas. Para aqueles que estão nos assistindo neste momento, você poderia falar um pouquinho sobre o melanoma. O que representa esse tumor, na realidade, para nós? O risco que ele pode trazer para a vida de um indivíduo? O melanoma é o câncer de pele que a gente mais tem medo, né. Então, o melanoma é o câncer de pele que realmente, os outros cânceres de pele, a gente vai lá, faz a cirurgia e pronto. O melanoma não. O melanoma é aquele câncer de pele que não fica só na pele, né. Ele tem um alto risco de causar metástase, né, no paciente. Ou seja, o paciente vai ter que ser acompanhado por longos períodos para o resto da vida, na verdade, né. Então, com relação ao melanoma, o melhor é a prevenção, né. E como que a gente previne o melanoma? Evitando queimaduras solares na infância. Essa é a principal maneira de a gente evitar. Claro que o melanoma, ele tem uma influência genética muito forte. Então, por exemplo, quem tem histórico familiar de melanoma, tem mais chance de desenvolver melanoma. Mas a gente aumenta muito esse risco se a gente, por exemplo, na infância, se expõe ao sol e se queima no sol e faz queimadura com bolhas. Então, a gente praticamente duplica, triplica o nosso risco de ter melanoma. Preste bem atenção. Paz e tudo. E por isso é que a gente bate tanto na tecla da proteção solar diária e não só da proteção solar quando for se expor intencionalmente. Melanoma é sempre escuro? Não, não é. Existe um tipo de melanoma que não tem pigmento. Então, geralmente ele é escuro, enegrecido, mas ele pode ser sem pigmento. Então, ele pode ser uma lesão clara e aí, geralmente, é uma feridinha que não cicatriza. E aí se confunde bastante com os outros tipos de câncer de pele. Ele tende a causar saliência na pele? Uma saliência, é. Quando ele é do tipo amelanótico, né, que é sem pigmento, ele costuma ser um nódulo na pele, né, uma lesãozinha nodular, que pode fazer uma ferida, sangrar. E pode ser... não tem região preferida. No geral, homens têm mais melanoma no dorso e mulheres nas pernas. Mas não é uma regra geral, assim, não é uma regra. Não acontece sempre dessa maneira. Mas, no geral, a gente observa mais nas costas de homens e nas pernas de mulheres. Hoje existe algum avanço no tratamento do melanoma? Hoje, felizmente, existem drogas em desenvolvimento para os casos de melanoma metastático. Então, para aqueles casos que já estão com metástase, com invasão de outros órgãos, existe medicações que aumentam a sobrevida dos pacientes. Antes não existia, né, antes não tinha nada. Hoje a gente tem medicações, mas elas não são indicadas para os casos de melanoma inicial, né. Elas são indicadas só para os casos de melanoma metastático, mas isso já é um avanço bem importante. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo e voltamos já com esses assuntos tão interessantes na área da dermatologia com a doutora Cíntia Mendes.